Tem circunstâncias da vida que nos obriga a abrir mão daquilo que nós queremos. Quanta coisa eu já quis e eu fui obrigado a abrir mão. Quantas coisas eu já sonhei, quantas coisas você já sonhou, quantas coisas você já gerou que você vai dizer, seu apoio direito pastora, é meu. E aí Deus fala, abre mão, Joquebede abre mão. Coloca Moisés no cesto, coloca no rio. Se nós não conhecêssemos as histórias, nós íamos dizer, Joquebede lança o seu filho a sorte. Lança Moisés no cesto. Eu creio que aquela mãe vira costa. Eu creio que aquela mãe fala assim, não, eu não vou aguentar. Tenho que abrir mão do meu suco, do meu projeto. Porque detalhe, naquela época, uma mulher quando gerava um filho, ela alcançava altas honras. Deus nunca vai tirar nada de você que não tenha valor. Não, não. Se Deus tirar uma coisa que não tem valor, não vai doer. Deus fala, eu vou tirar algo que tem valor, para que você possa sentir a dor. Que dor, a dor do amor que eu tenho por você. Deus não vai tirar nada. Joquebede coloca Moisés, aquele filho valoroso. Até então, ela não coloca nem Moisés. Até então, ela coloca um menino. Porque esse menino não tinha nome. Ela estava tão ocupada em fazer ele não chorar, em ficar em silêncio. Em cuidar dele, que ela falou, eu não vou nem colocar nome. Tem coisa que Deus dá para nós. Ele fala, nem se apega, porque não vai ficar muito tempo com você. Ai, não sei como, tal coisa disso aqui. Eu não consegui nem pôr nome. É Deus dizendo, nem se apega. Porque só vai passar por você. É por isso que Deus ainda não te deu o nome. Joquebede põe aquele menino no sexto vida. E talvez, o coração dela, ela diz a sorte e está lançada sobre a vida do meu filho. Miriam, uma menina esperta. Miriam, deve ser um pouquinho de mim, um pouquinho de você. Ela está atenta, ela está observando. Como é bom ter Miriam perto da gente, que está atento, que está observando. Miriam é aquela que quando vê alguém precisando de uma água, ela já percebe, está com sede. Já leva lá. Já percebe que precisa de um ventilador virando. Miriam é aquela pessoa atenta, né? Miriam está atenta. E quando Miriam vê, vê que a filha de faraó pega o menino. Quando a filha pega o menino, ela sabe que é uma das filhas das hebreias. Ela olha para aquele menino e aí ela dá o nome. Moisés. Porque das muitas águas o tenho tirado. Oh minha linda. Deus está te tirando das muitas águas. Redia, relidessobia, deques. Enquanto eu estou orando aqui. O meu Deus diz assim, diga a ela que eu estou tirando ela da água da frição. Você tem olhado, eu acho que eu desmontei o microfone, tá bom? Os donos, venha ver aqui. Você tem olhado e tem dito assim, Senhor, eu não aguento mais a minha aflição. As noites têm sido mal dormidas. O tempo, o tempo, tem sido o tempo de angústia. E tu diz assim, Senhor, eu perdi o ânimo, eu perdi a força. Eu perdi as expectativas. Se você pudesse, você iria embora. Mas você diz assim, voltar pra quê? Retornar pra onde? E Deus está dizendo assim, eu estou tirando você das águas, das muitas aflições. Vai embora em paz. Porque Deus está tirando você das muitas águas. Quando a mulher... Quando a mulher... Vou ficar pertinho de você enquanto você arruma aí. Quando a mulher... A tua filha tem que falar, ó, pega o bebê. Vou segurar, porque vai que eu desmonto até terminar essa pregação. Sem filme. É por causa que está lá no negócio. Pode mudar agora. Ó, eu te dou o meu. Está ali, ó. Ótimo, deixa eu. Tchau, tchau. Você vai parar na mão da mãe. O que é seu, ninguém toma. O inimigo pode dar nome. O inimigo pode fazer registro. Mas se é seu, vai ter que voltar pra sua mão. Ô, minha linda, levanta a mão. Ô, minha linda, repasse. Deus está dizendo, já colocaram o nome. Já saíam desfilando na sua frente. Mas Deus está dizendo, o que é teu, eu trago de volta. E coloco na tua mão. Que surpresa maravilhosa. Deus faz aquela mulher. Aquela que abre mão. Quando você renuncia aquilo que é por direito seu. Deus não só dá e ainda dá maneira pra você sustentar. Não. Ah, porque bad era paga pra cuidar daquilo que era dela. Não sei se você está entendendo. Talvez se ela não tivesse renunciado. Ela ia ter que matar. Ela ia ter que vender. Ela ia ter que jogar fora. Mas aí Deus falou assim. Não, renuncia. Porque eu vou te dar de volta. E ainda vou dar sustento pra você criar. Glória a Deus. Se é pra Jesus, aplaude dando glória. Aplaude dando aleluia. Aleluia. Porque bad, o nome dela é renúncia. Diga, Senhor me ensina a renunciar. Renúncia dói. Mas hoje, o Senhor pede, renuncia. Porque eu quero te dar de volta. Mas eu não quero te dar de volta na miséria. Eu não quero te dar de volta debaixo de calúndia, debaixo de vergonha. Eu quero te dar de volta debaixo de honra. Moisés cresce. Eu falo que Moisés é o tipo de pessoa precipitada. Porque a pessoa precipitada não entende o lugar que Deus coloca. E começa a agir com a própria mão. Moisés estava ali com a família de faraó. Pela ordem, pelo sistema. Quando você escolher o próximo de faraó, com certeza Moisés seria. Mas Moisés não entendeu o chamado. Você precisa entender o seu chamado. Você não vai precisar matar ninguém, não. Ah não, porque o meu chamado é eu que tenho que tomar conta daquela limpeza. Não, não, você não precisa matar ninguém. É só você entender o seu chamado. Chegou momentos na minha vida que eu dizia assim. Deus, quando é que eu vou florescer? Porque nós vamos em tanto chá. E Deus fala, você vai florescer, você vai florescer. Chegou momentos que eu disse assim para Deus. Eu sou cactos. E aí Deus fez o favor de mostrar para mim um cactos com flor. Deus falou, cactos também floresce. Deus falou, eu vou mostrar para essa menina. Que quando eu falo que é para florescer, até no deserto, dá flor. Joquebede, além de ter o dom de renúncia, ela tinha o dom da humildade. Porque quando Moisés cresceu, ela devolveu Moisés para a filha de faraó. Ela podia ter deixado com ela. Dizendo, não, foi eu que criei, é meu. Ele já está em segurança, já está homem, já está moço. Ela falou, não, eu vou lá devolver. Eu vou cumprir com a minha palavra. Uma mulher sábia, ela cumpre com a sua palavra. Uma mulher sábia, não tem duas palavras, não. Uma mulher sábia, ela cumpre com aquilo que ela fala. Nem que eu tenha que renunciar, nem que eu tenha que perder. Nem que eu tenha que ficar para trás. Eu sou uma mulher sábia. Eu vou cumprir com a minha palavra. Talvez você achou que ia sapatear hoje. Mas Deus falou, vamos alinhar o negócio lá. Porque a gente só quer ganhar, só quer ter, só quer fazer. Só quer fazer, não só quer trazer para si. E esquece que também é necessário ter alguns compromissos para viver os benefícios do nosso Deus.